E aí, ChatGPT, tudo certo? A gente está aqui no podcast Plano de Voo do Sebrae. Pode dar as boas-vindas para o pessoal, por favor? Claro, vamos nessa! Olá, ouvintes do podcast Plano de Voo do Sebrae. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio onde exploramos o universo da inteligência artificial e seus impactos nos negócios. Prepare-se para decolar nessa jornada de aprendizado e inovação. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou o jornalista Pedro Pereira e piloto este voo. Você que está nos ouvindo acha que inteligência artificial é coisa do futuro ou já usa esse tipo de recurso no dia-a-dia do seu negócio? Para quem acredita que é coisa do futuro, eu já vou dar uma dica. Ela está mais presente na nossa vida do que a gente pode pensar. É só analisar um pouquinho no robô que te atende no WhatsApp de uma loja, no comando por voz do celular, no assistente virtual como a Alexa, ou até mesmo naquela recomendação de série de um streaming. Esses são alguns exemplos simples, mas tem muita tecnologia por aí, e sim, a inteligência artificial vai impactar no futuro dos negócios. E eu ouso dizer que já faz bastante diferença para quem usa no presente. É sobre isso que vamos falar hoje. A gente tem dois convidados que vão explicar como ela pode ser útil no dia-a-dia de uma empresa. Um deles é o Caio Vidal, especialista em marketing do Sebrae RS. Caio, bem-vindo ao Plano de Voo. Muito obrigado, Pedrão. Estou muito feliz de estar aqui. E espero poder trazer algumas ideias, alguns assuntos aí para ajudar os empreendedores. E quem embarca neste voo também é Guilherme Grazioli, cientista de dados do Sebrae RS. Foi ele que vocês ouviram falando com o chat GPT no começo deste episódio. Bem-vindo, Guilherme. E aí, Pedro? Obrigadão pela oportunidade. E aí, bora lá bater um papo de um assunto que é muito interessante e está por tudo hoje em dia, né? É verdade, é muito legal. Vamos aprender bastante sobre isso hoje. Bom, a gente sabe que inteligência artificial existe há bastante tempo, mas, recentemente, o chat GPT ficou bem conhecido e popularizou bastante esse conceito. Vocês podem explicar para a gente e para quem está nos ouvindo de forma um pouco mais simples, um pouco mais acessível para quem não é da tecnologia, o que é a inteligência artificial e por que agora ela está tão presente na nossa vida, dominando muitos assuntos por aí. Pois então, né? Vamos lá. Cara, acho que no finalzinho de 2022 a gente teve um choque gigante, assim, quando a OpenAI lançou o chat GPT e pegou todo mundo meio de surpresa, assim, com uma IA que a gente conversava e parecia que estava falando com um ser humano, né? Mas se a gente for voltar um pouquinho no tempo, cara, o conceito de inteligência artificial surgiu lá em 1950 com a Alan Turing. E desde lá a gente vem trabalhando, vem evoluindo a técnica, vem mudando muito o contexto, assim, do que a gente tem de tecnologia no mundo, a gente usa essa tecnologia ao nosso favor e aqui estamos hoje, né? Acho que um ponto que a gente tem que ter claro é que a inteligência artificial ela não é uma coisa, um objeto em si ou uma entidade ali que ela é capaz de prever tudo e fazer todas as funções, né? Mas ela é um campo muito grande dentro da ciência da computação que ela tem como foco principal criar programas, softwares, né? Realmente um programa de computador que ele mule um pouco da nossa cognição humana, né? Isso desde uma inteligência artificial que é capaz de jogar xadrez, que ela ajuda a melhorar o foco da nossa foto, traz uma recomendação de produtos ou realmente um assistente ali virtual nos ajudando no dia a dia, né? Mas é uma temática que ela vem crescendo, vem evoluindo e conforme a gente vem avançando na tecnologia ela vai ficando cada vez mais capaz e mais poderosa, né? E tu fez uma pergunta do porquê agora, né? Então, acho que tem três grandes efeitos, assim, que fizeram a partir de 2022, 2023 a gente tem esse boom. Então, a gente teve uma revolução técnica, né? Então, a gente tá falando de internet das coisas, a gente tá falando de big data que é basicamente o volume de dados que a gente tem gerando em cada um desses devices que a gente tem. Então, teu celular gera dado, teu relógio gera dado, tudo que você tá fazendo tá gerando dado. Então, a gente sai de uma época de pouca informação pra uma época que a informação está em abundância, né? Em paralelo a isso, a gente tem uma revolução cultural. Então, a gente tá falando de reorganizar culturalmente a economia, né? O comportamento, o social e tem uma questão comportamental, né? Então, novos hábitos a partir disso, novas necessidades a partir disso e isso gera demanda de mercado. Ou seja, a gente nunca teve tantos dados disponíveis quanto a gente tem hoje. A gente tem computadores mais baratos e a gente tem demanda de mercado. Pessoas precisando disso, pessoas utilizando disso de uma forma mais acessível, mais barata. Então, esses três fenômenos fizeram dar esse boom agora nos últimos anos pra gente ter a inteligência artificial mais popularizada, né? E sendo utilizado não só pelas grandes empresas, como era feito antigamente, mas pelos pequenos também agora. Pois é, quando a gente fala em dados, né? Tem aquela história que os dados são o petróleo do século XXI, ou seja, a riqueza tá realmente nos dados. Mas os dados, por si só, eles não dizem nada, né? Então, em que situações a inteligência artificial tem contribuído pra captar, pra interpretar, pra espremer mesmo esses dados, né? Pra ajudar a tomar as decisões, enfim. Eu acho que uma forma da gente olhar a inteligência artificial, que talvez mude um pouquinho, assim, como a gente percebe ela, é não olhar ela como uma ferramenta, como uma entidade que vai vir e vai substituir o humano, né? Mas realmente como uma ferramenta que a gente pode usar hoje no dia a dia pra processar esse volume gigante de dados, né? Porque se a gente pegar esse contexto histórico que o Caio trouxe ali, tipo, lá, voltar uns 30, 40 anos atrás, a gente tinha pouquíssima informação. Pra gente tomar uma decisão dentro de uma empresa, tu precisava de toda uma cadeia hierárquica pra chegar lá no CEO, no diretor da empresa, pra ele coletar o máximo de dados e tomar uma decisão mais assertiva pro negócio dele, né? Hoje em dia o dado tá por tudo que é lado, né? A gente piscou no celular, gerou um dado, clica no negócio, gera um dado, interage com uma página, o nosso relógio vem coletando, então toda hora a gente tá gerando dados, só que a gente gera dados num volume gigante. Tipo, num volume gigante mesmo, assim, tipo, com uma crescente cada vez maior, né? Por isso que a gente fala do Big Data. Só que pra um humano é muito difícil a gente pegar e olhar pra um volume de dados gigante, conseguir dar um contexto pra ele, realmente extrair um valor desse petróleo, e usar ele de uma forma que vá fazer sentido no nosso dia-a-dia, né? No nosso negócio, seja lá onde a gente estiver aplicando ele. Então a inteligência artificial, ela entra como uma ferramenta pra gente conseguir analisar esses grandes volumes de dados, sabe? Tipo, um ponto que eu acho muito curioso, né? Em 97 a gente teve o computador da IBM que ganhou o maior campeão de xadrez no mundo, né? Cara, aquele computador, ele conseguia processar milhões de jogadas por segundo. Como é que uma pessoa vai conseguir processar esse nível de informações numa velocidade tão rápida e com uma precisão muito alta? Tipo, é praticamente impossível, né? Então ela acaba entrando, realmente, como uma ferramenta que potencializa a nossa capacidade, né? E ela vem evoluindo. Tipo, o que ela consegue entregar de valor tá mudando, assim, de forma abrupta, de ano a ano. A gente vem crescendo, desenvolvendo novas formas de aplicar ela, novos tipos de produto, novas propostas de valor. Então ela realmente, hoje, é uma ferramenta que vai potencializar a nossa capacidade humana, né? Ela vai entrar pra gente conseguir navegar nesse mundo de muitos dados, né? Que, pra uma pessoa sozinha, tipo, é difícil da gente conseguir processar toda essa informação, né? E o foco tá na experiência, né? De melhorar a experiência do consumidor final. Então, hoje tem aquele meme que fala, ah, o meu celular tá me ouvindo, então vou pegar o telefone da minha esposa e vou ficar pedindo que eu quero que ela me dê de aniversário ou de, enfim, de Natal. Só que o celular não te ouve. É, basicamente, uma inteligência artificial, um algoritmo, que lê o seu padrão de navegação dentro de uma rede social. Então, ele olha quanto tempo você ficou numa publicação X, ele olha qual foi a publicação que você compartilhou, o que que te chama mais atenção, né? Então, a partir disso, ele te joga num grupo com outras pessoas que têm um padrão de navegação, um padrão de consumo de rede social parecido com o seu, e aí ele te oferece uma oferta que, como as outras pessoas que tu tem o mesmo padrão, estão mais dispostas a comprar. Então, a ideia da inteligência artificial é o consumidor final, no final das contas, né? O objetivo é melhorar a experiência dessa pessoa, é oferecer um serviço melhor pra essa pessoa. E isso tem tudo a ver não só com um grande negócio, mas com um pequeno negócio também, né? Pois é, é bem interessante como a gente vai costurando essas informações todas, né? Porque o exemplo que o Guilherme traz do xadrez, quer dizer, a inteligência artificial, ela consegue analisar esses dados, tomar uma decisão e já implementar uma solução ou uma resposta pra isso, que é, no fim das contas, o que o Caio traz, que é a experiência do usuário, do consumidor final. Na prática, como que o empreendedor pode, aquele empreendedor que ainda não aplica inteligência artificial e acha assim, não, realmente não é pra mim, né? É uma coisa pra grandes corporações, enfim. Como é que ele pode buscar uma introdução a esse assunto, trazer pro dia-a-dia dele, pra experiência do consumidor dele, que nem sabe que tá sendo atravessado pela inteligência artificial, mas tá também, né? O consumidor, muitas vezes ele nem sabe, mas a experiência dele é rica por isso. Como é que esse empreendedor pode buscar isso? Eu diria pra primeiro ele analisar como ele toma as decisões dele, né? Hoje, quando ele quer incluir um novo produto na loja de roupa, como é que ele pensa pra incluir um novo produto na loja de roupa? Quando ele quer criar uma publicação no Instagram, como é que ele pensa, como ele vai criar essa publicação no Instagram? Eu acho que exercitar essa forma de como eu penso pra tomar minha decisão, isso ajuda muito quando você for conversar com uma inteligência artificial, como o chat GPT, por exemplo, que é mais popularizado, né? Então, eu diria pra exercitar essa forma de pensar como é que eu penso e a partir, quando obter essa resposta, ir pro chat GPT e experimentar. Então, qual o meu desafio hoje no negócio? É vender mais? Tá, pra vender mais existem diversas formas que eu posso ter de abordagem, né? É conseguir um público diferente? É fazer uma promoção pra Black Friday? O que que eu quero, né? A partir disso, unindo com a sua forma de pensar pra tomar uma decisão, pergunta pro chat GPT. Olha, eu tenho uma empresa pequena, que o meu público é esse, eu costumo vender camisas, como é que eu faço pra criar uma promoção pra vender mais na Black Friday, considerando esses dados que eu te passei? E analisa a resposta que vai vir, experimenta, vê se faz sentido, se não faz. Se não fizer, traz outros estímulos pra inteligência artificial. É conversar, como a gente tá fazendo aqui. Perguntar pra ela, olha, isso não faz sentido pra minha realidade, porque eu tenho esse, esse, esse ponto. Porque cada vez mais você vai estar trazendo contexto pra IA. E ela vai te ajudar a expandir suas ideias, a pensar em novas estratégias pra você vender mais, por exemplo, né? Eu acho que um ponto muito importante também é a gente entender pra que que aquela inteligência artificial existe e por que que ela foi feita, né? Quando a gente pensa, assim, no conceito do chat GPT outros modelos de linguagem, tipo como o Gemini da Google, o Cloud da Antropic lá, que trabalha muito dentro da Amazon, todos esses modelos, eles são feitos como um objetivo que ela é treinada pra ela executar determinada tarefa, é pra geração de texto. Então, isso é um fato muito importante, porque a gente vai usar esse tipo de inteligência artificial pra gerar textos, pra gerar conteúdos. Existe toda uma linha de aplicação que eu acho que vale a gente tocar depois ali em termos de agentes de A, que é uma forma bem específica de usar esse tipo de modelo, mas o mais importante é tu entender, cara, eu tô lidando com uma IA que ela é especialista em gerar textos. Se eu não for muito claro no texto que eu quero que ela gere pra mim, ela talvez vai gerar um texto não exatamente do que eu espero, né? Porque tem toda uma questão de ela entender o contexto, ela saber qual é a combinação de palavras que ela tem que gerar ali pra atingir o objetivo que tu precisa, né? Então, é muito assim na linha, vou interagir com a IA. Uma coisa que eu costumo sempre fazer, cara, eu vou começar ali, vou ter uma interação com o chat GPT, eu vou dar um contexto, ah, tu vai ser o meu especialista aqui em ciência de dados, nós vamos trabalhar num projeto de recomendação, o objetivo é X, a ideia é que os resultados sejam dessa forma, eu preciso que tu me ajude a pensar na metodologia pra gente desenvolver esse projeto. Um ponto que eu gosto de fazer muito, se tu tiver algum ponto pra contribuir ou dúvidas pra esclarecer pra gente executar essa tarefa, me pergunte. Então, o chat GPT, ele vem e me traz uma série de perguntas pra eu complementar o contexto dele e aí a partir daí a gente começa a trabalhar e interar. Talvez isso pra programação não seja uma coisa que a gente precise tanto porque tu já vai e vem com uma concepção, numa ideia, né? Mas, cara, eu preciso criar um post aqui pra minha loja. Provavelmente se tu pedir pra ele, ah, me gere um post aqui pra minha loja, ele vai te gerar um textinho padrão. Mas tu fala, ah, você é um especialista de marketing digital, que conhece o segmento da minha loja aqui e tudo mais, me traga as perguntas que tu precisa aqui pra saber mais informações pra me gerar um post, ele vai te perguntar qual que é o público-alvo, pra quem tu quer direcionar, qual o objetivo que tu tem. Tu respondendo isso, cara, o post que vai sair ali no final, ele vai acabar sendo muito melhor, né? E tem alguns pontos que a gente tem que cuidar, tipo, ah, vou usar o chat GPT aqui pra analisar os meus dados. Cara, a gente tá falando de um modelo de linguagem. Na versão, provavelmente nas versões futuras, a gente vai ter esse tipo de capacidade. Algumas versões pagas, alguns assistentes já tem, mas no mais bruto que a gente lida, se eu largar um dado ali, tabelar do meu fluxo de caixa, das minhas contas, pode ser que ele não tenha um resultado muito bom ainda, sabe? Tipo, é da mesma forma que eu pegar lá a IA que tá no GPS do Waze e pedir pra ela gerar um texto pra mim. Ela sabe gerar, melhor é rota, né? Mas não sabe gerar um texto ainda, né? Isso tem muita relação com o conceito do que a gente tem de IA hoje, né? Que a gente tem o que a gente chama de IA estreita, que ela é extremamente especialista, atinge performances muito maiores do que um ser humano executando determinadas tarefas, mas ela é especialista em uma única tarefa. A gente não tem algo que consegue generalizar com uma super inteligência pra várias tarefas, né? Então, eu acho que é importante a gente entender qual é a inteligência artificial, qual o propósito que ela tem pra executar ali que a gente vai conseguir realmente extrair o maior valor dela, né? Que hoje em dia, tipo, a gente acaba tratando tudo como uma coisa só, a gente trata como se fosse um ser humano super capaz, super inteligente, que de certa forma não deixa de ser, mas é um ser humano que só consegue gerar textos por enquanto, né? Então, a gente tem que ter isso claro pra nós, né? Mas quando a gente entrar nos agentes ali, a gente vai entrar num outro universo, que daí ia ser de espantar, né? A gente tende a dar um formato humanoide pra tecnologia, né? Quando a gente fala em robôs, se imagina um robô, né? Também com esse formato meio que uma pessoa, e não é, são sistemas, são linguagens, são prompts, algoritmos, enfim, são recursos, né? Que fazem tudo isso acontecer. Interessante isso que tu trouxeste agora, Guilherme, das tarefas, né? Da finalidade específica que cada ferramenta pode ter. Fala um pouquinho pra gente do que o empreendedor já dispõe hoje, assim, né? Na parte de venda, na parte de atendimento, que exemplos a gente tem? E o Caio também que no dia a dia conversa bastante com os empreendedores. Uma coisa, assim, que eu venho acompanhando o mercado, que vem me chamando bastante atenção, assim, até pra onde eu tô direcionando o foco dos meus estudos, é que, cara, hoje o que a gente tem com a chegada da IA Generativa ali em 2022, e alguns mesinhos depois, a gente começou a entender que tem muita ferramenta, muita coisa que a gente vai botar lá embutida dentro do nosso processo de compra, alguma coisa nesse sentido, pra que a gente mude a experiência, né? Acho que alguns exemplos que aí o Caio e a gente tava discutindo, tipo, a Hotmart ali, pra quem produz conteúdo digital. Cara, a Hotmart recentemente lançou duas funcionalidades que pra mim são geniais, né? Uma é um assistente 24 barra 7 pra responder dúvidas com base no conteúdo do produtor, que é um ponto de atrito entre o fornecedor e o cliente ali de não poder tirar dúvidas do conteúdo, não ter alguém pra atender todo o tempo ali. E a gente consegue botar um assistente de A que lê o conteúdo e responde com base nisso, né? Cara, pra experiência de quem tá usando ali, quem tá consumindo esse conteúdo, cara, é uma mudança bem significativa, né? E não bastasse isso, eles lançaram uma funcionalidade pra te fazer a transcrição pra qualquer língua. Então, tipo assim, já com sincronização de lábio no vídeo do que tu tá produzindo, cara, pra quem tá produzindo conteúdo digital, isso é fantástico. Porque tu tinha um mercado ali dentro do teu nicho, num cenário nacional que tu simplesmente pode expandir isso pra qualquer língua, pra qualquer lugar, sabe? Cara, esse potencial de vendas que isso traz é uma mudança, assim, drástica, né? Eu vou trazer outro exemplo aqui com foco no público de alimentos e bebidas. Hoje, o iFood, ele tem algumas inteligências artificiais diferentes dentro dele. Tem a generativa que o Gui comentou, ou seja, quando eu tô subindo algum produto novo lá dentro do iFood, eu não tenho ideia de construir um texto pra vender aquele meu produto, pra explicar o que é aquele meu produto. Eles hoje têm uma IA generativa que vai criar um texto comercial pra você se destacar frente à concorrência. Então, é a inteligência artificial, já dentro de uma plataforma ajudando o empreendedor a como descrever melhor o meu produto pra ele ser melhor encontrado, pra ele ser melhor compreendido pelo público que quer consumir. E não só de texto, como também de imagem. Então, ele melhora a fotografia que tu tirou do seu produto, né? Que às vezes é uma dor muito grande do empreendedor. Ah, eu tenho que ser fotógrafo, tenho que ser redator, tenho que ser vendedor, tenho que ser comercial, tenho que ser tudo. Então, é a inteligência artificial ajudando esses pequenos negócios. E além dessa IA, ele tem uma IA de recomendação, que como é que funciona. Se tem muita gente dentro de uma cidade pesquisando sobre pão de queijo e tem pouca gente oferecendo pão de queijo dentro dessa cidade, ele vai recomendar pra empresas que podem produzir pão de queijo já com uma receita. Olha, tem um volume de busca gigantesco de pão de queijo na sua região. O que você acha de você também produzir pão de queijo e também vender pão de queijo? E toma aqui uma receita de como fazer um pão de queijo. Então, é uma mesma empresa que aproveitou de duas inteligências artificiais diferentes, né? Pra oferecer serviços que entendem que faz sentido na jornada do cliente deles e que vai impactar o consumidor final. Então, é... Enfim, a criatividade de como aproveitar a inteligência artificial é gigantesca, né? Entra muito nessa linha ali de, cara, eles tinham os dados. Esse tempo todo que o iFood estava operando, eles tinham esses dados ali, né? Como é que eles conseguiram extrair o valor desses dados dentro de um contexto que fizesse sentido pros clientes da plataforma, né? Tem uma outra solução deles que pra mim vai ser genial e ela entra já nessa... No que eu acho que vai ser o nosso futuro pra inteligência artificial que é um assistente de compra pra mercado. Eles analisaram a experiência da jornada de compra de um cliente no mercado e eles perceberam um ponto que acabou sendo... Tipo, era bem ruim, assim, dentro da experiência, né? Tu vai lá, tu tem a tua lista de 10 itens no mercado, tu entra no mercado, tu vai procurando um por um, botou, chegou no décimo produto, não tem no mercado que tu tava escolhendo. Aí, tu vai lá pro próximo mercado, começa de novo, pesquisar um por um até tu achar um mercado que tenha todos os itens que tu precisa comprar, né? O que que eles fizeram? Eles colocaram uma camada de um assistente de A. Esse assistente de A, ele é capaz de entender o que que são os teus itens e, além disso, procurar em todos os mercados disponíveis pra te atender esses itens. Então, a tua jornada de compra, ela vai ter a interação com o assistente de A. Vai passar os teus itens, ele procura os mercados que tem, te dá as opções com os preços, tu escolhe um, fecha e tá feita a compra, né? Então, se tu pensar na jornada do consumidor, cara, isso é uma diferença bem grande, sabe? Tipo, muda bastante. Só alguns pontos de atrito poderiam estar fazendo com que o que eles estavam faturando, vendendo na linha de mercados fosse muito menor, né? Agora, eles otimizaram a jornada, melhoraram a experiência das pessoas, trouxeram algo muito mais amigável, muito mais fácil de usar e acaba tendo um impacto significativo, né? É, e pode comparar preço, frete, né? O prazo, tudo, né? E dar uma... ajudar na decisão do consumidor e potencializar vendas. É, e pra quem tá nos ouvindo e tem lá um varejo pequeno, né? Menor ali, é... uma loja de confecções, até alimentos e bebidas mesmo, né? Um restaurante e quer conversar melhor com esse cliente, né? Quer chegar... usar essas ferramentas. Do que eles dispõem hoje? Claro, o iFood já entrega algumas soluções, né? Essas grandes plataformas já entregam diversas soluções que usam inteligência artificial, mas que outras ferramentas, o WhatsApp, por exemplo, tem automação, o que tem inteligência artificial e por onde esse empreendedor acessa melhor tudo isso? Eu acho que talvez seja difícil dar direto uma ferramenta sem a gente ser tendencioso e acabar trazendo alguma empresa específica, né? Mas, tipo, cara, eu acompanho alguns empreendedores dessa área de IA que eles são, tipo, hoje, um deles, tipo, que até quem compra os cursos, quem vem estudando, assim, o cara é muito bom nessa área. Ele tem toda uma empresa hoje de agência de marketing automatizada. Desde a geração de conteúdo, geração de imagens, fazer o agendamento dos posts, fazer o ajuste de SEO ali para te conseguir indexar bem o teu anúncio, sabe? Tipo, tudo de forma automática e numa interface de chat para te lidar ali conversando totalmente, assim, tranquilo de usar, né? E a tendência é que isso cresça no mercado, né? A gente tem pelo menos duas empresas hoje que elas são de desenvolvimento de software, né? De frameworks para desenvolver inteligência artificial, que estão estourando lá no mercado lá fora, né? Tipo, uma é cria o AI, tipo, que ela desenvolve seus próprios agentes, eles criam ali os seus fluxos de trabalho, uma e a conversa com a outra lá para executar determinada tarefa, né? Tipo, como é que isso funcionaria, né? Ah, vou criar um post aqui para o meu negócio. Cara, talvez para te criar um post tu vai ter que pesquisar um conteúdo na internet, vai ter que resumir esse conteúdo, transformar ele numa linguagem para o teu público e direcionar e botar o anúncio, né? Tipo, esse grupo de agentes que tu consegue criar no framework dele, um vai fazer a parte de pesquisa só, ele vai mandar a parte de pesquisa para uma outra e a que faz a análise desse conteúdo, vai para uma outra que prepara para a linguagem do teu consumidor e uma outra que gera o post, sabe? A ideia é que o mercado vá se adaptando assim, sabe? Dentro de uma outra empresa ali de, são os caras da Langflow, que é um framework que ele é no code. Tu vai criar a tua e a integrada com ferramentas do WhatsApp e tudo mais, sem gerar código nenhum, apenas implementando a lógica de como tu quer que teu agente funcione, né? Tipo, ah, vou conversar aqui com o meu cliente potencial, que se a gente for pensar na rotina do empreendedor, cara, isso é uma coisa que às vezes acaba tomando um tempo significativo dele, né? Porque vai ter N pessoas que vão vir te procurar dessas N, talvez 10%, 5%, talvez 50%, vai acabar convertendo numa venda, né? Mas esse tempo que tu investiu para conversar com pessoas que não iam comprar ou pelo menos que não tinham intenção de comprar nesse momento, tu pode automatizar numa camada de ar, ela vai seguir conversando com a mesma linguagem que tu usa, ela vai se comportar muito como se fosse um funcionário teu e quando ela vê que o cliente está prestes a comprar, ela vai escalar para te atender, tu vai continuar ainda tendo teu atendimento personalizado e tudo mais, né? Então, eu acho que a gente está chegando num momento onde as grandes empresas e não só as grandes, mas todo mundo que está prestando algum tipo de serviço, principalmente em ferramentas digitais, está começando a entender como que a gente vai botar a IA dentro do nosso ecossistema e vamos gerar valor com isso, né? A própria Microsoft está com a próxima geração lá dos assistentes do co-pilot que, cara, vai ser um negócio fantástico e deve chegar agora no último semestre agora de 2024 ou no primeiro trimestre de 2025. Mas vai ser aquela coisa assim, preciso fazer uma apresentação, tu vai conversar com a IA, discutir os tópicos, vocês vão montar um roteiro, agora gera a apresentação para mim de acordo com esse template, com esse tipo de imagem e vai gerar. Se vai funcionar bem, não sei, mas a gente está falando da Microsoft junto com o P&I lançando um produto já numa segunda geração. A probabilidade que isso venha muito forte, né? Isso é acessado num site que está me ouvindo e dizem nossa, eu quero conhecer isso, né? Eu quero conhecer, eu quero conversar com uma inteligência artificial. Como que eu converso? Eu entro num site, começo a digitar ali, ela vai entendendo para quem realmente nunca teve essa experiência. Eu acho que parte pela dor, assim. Que dor que você tem, né? Porque como o Gui comentou, a gente tem um tipo de inteligência artificial para cada tipo de coisa, né? Que dor que você tem? É vender mais? Reorganizar meu fluxo de caixa? Entender o comportamento do meu consumidor? Óbvio, para cada uma das dores que você tiver, você precisa de alguns insumos para dar para a inteligência artificial te dar um resultado, né? Eu recomendaria para quem está começando agora usar o chat GPT, porque eu acho que ele pode reunir muitas dessas funções te trazendo no texto alguma recomendação, né? Seja em texto, seja te recomendando outras inteligências artificiais. Então, é muito trazer uma reflexão, mais do que a gente indicar um site X, um site Y, uma inteligência artificial Z, é você refletir qual é a sua principal dor, como é que você potencializa o seu negócio, né? Onde é que está a virada de chave para você oferecer uma experiência melhor para o teu cliente, né? Então, pensando nessa dor, tu vai até o chat GPT, tu digita lá no Google chat GPT, é o primeiro link que aparecer, tu clica, cria a sua conta, é gratuito, tu consegue usar de forma gratuita, e faz uma pergunta para ele, entende, fala que inteligência artificial eu posso utilizar para resolver esse meu problema, e para além disso, hoje as pessoas já têm seus softwares dentro das empresas, eu já tenho minha ferramenta de fluxo de caixa, será que a ferramenta que tu usa não tem uma inteligência artificial já lá dentro? Então, é realmente olhar, pesquisar, entender como o que eu estou usando no dia a dia já pode me trazer de forma nativa a inteligência artificial, sabe? mas eu uso chat GPT todos os dias para tudo, inclusive para coisas que eu não acreditava que poderia me ajudar e tem me ajudado também, como dieta, enfim, coisas que a gente acha que não pode ajudar, mas pode, acho que é sobre experimentar, sobre entender cada vez mais as dores do meu negócio, aonde eu quero chegar com o meu negócio, como que eu posso potencializar e levar essas questões, realmente conversar com a inteligência artificial como se fosse seu amigo, conversando sobre negócios com seu amigo, né? Então, olha, eu tenho esse problema, mas eu estou tendo essa dificuldade, o que você me recomenda, E ela vai te trazer um caminho, e se você não concordar, discute com ela, traz o porquê que você não concorda, traz a sua realidade para ela, né? Porque cada empreendedor tem uma realidade diferente, né? Seja por conta da cidade que vive, seja por conta do segmento, por conta da cadeia, por conta do tempo de empresa, né? São desafios diferentes que as pessoas têm. Então, eu recomendo bastante, assim, o chat GPT para a pessoa começar a entender como é que funciona uma inteligência artificial, mas sem acreditar 100% no que está sendo dito, né? É sobre olhar, usar a sua experiência como empreendedor por tudo que você passou e utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta, realmente, para fazer o seu negócio ir do ponto A para o ponto B, sendo o ponto B onde você quer chegar com a tua empresa, né? Eu ia pegar bem esse gancho que o Caio trouxe, porque, cara, o chat GPT hoje é o que está mais comum para a gente, ele é um baita ponto de partida, né? Porque, dependendo da versão que a gente tem do chat GPT, o chat GPT já tem algumas ferramentas que ele consegue executar algumas ações para nós, né? Tipo, eu costumo usar o chat GPT para fazer pesquisa na internet. Dá um ponto que eu e o Caio, a gente estava conversando ali no almoço, cara, tu vai comprar um vinho, antes ali tu ia fazer, ah, quero ver se esse vinho é bom ou não, tu ia lá, pegava, jogava o nome do rótulo no vinho e ficava pesquisando. Cara, no GPT tu pode tirar uma foto do vinho e falar, pesquisa na internet, qual é a nota avaliação desse vinho, me traz o resumo dos principais reviews e ainda me manda o link de onde tu tirou essa informação, porque a gente sabe que ele tem o potencial de gerar texto, nem sempre o texto dele está baseado num fato, numa verdade, né? E se eu vendo o vinho, por que não utilizar dessa informação que o chat GPT trouxe para levar para o meu cliente, né? Não necessariamente ele precisar abrir o chat GPT e pesquisar sobre o vinho. Por que que eu, tendo essa tecnologia, já não posso me antecipar e fazer um teste? Será que falar o quanto aquele vinho é bem avaliado vai fazer ele vender mais do que em relação ao outro? Isso para tudo, eu acho que é esse o caminho, né, Gui? Então, cara, qual que é a melhor estratégia a gente usar? Ah, não conheço um tema. Vai ali no chat GPT, pede para ele te explicar, manda ele pesquisar na internet, começa a discutir com ele, realmente como se tu estivesse discutindo com um especialista. Claro que a gente não vai acreditar em 100% ali das coisas, mas é bem provável que ele vai gerar um texto coerente que faça sentido ou pelo menos ele vai te gastar, te economizar um tempo que tu vai gastar pesquisando na internet, né? Tu vai pesquisar, preciso aprender sobre gestão financeira lá de como trabalhar nas contas da... separar os meus produtos lá para montar meu fluxo de caixa, fazer toda a gestão da empresa. Talvez para te aprender isso, tu gastaria, ele abriria 50 abas no Google, gastaria umas 3 horas lendo e ia sair sem entender nada. Esse tipo de ferramenta, talvez ela te ajude a direcionar pelo menos o que que tu tem que focar no que que tu vai ter que prestar atenção, né? Tipo, ah, eu quero ler um artigo, pesquisar alguma coisa, cara, tem 30 minutos de leitura ali. Cara, pede para ele te explicar sobre, pede para ele te trazer os principais resumos, manda ele te trazer o contexto onde ele está extraindo essa informação, mas acaba sendo uma ferramenta que potencializa, né? Até para tu usar ele para pesquisar outras inteligências artificiais. Tipo, cara, quero saber o que tem de inteligência artificial hoje para a marketing digital que é a maior dúvida da minha empresa. Cara, ele vai pesquisar as ferramentas que tem já a inteligência artificial embutida ou o que está sendo lançado, o que tem de startup, porque, querendo ou não, é um campo que está emergente hoje. No mercado internacional está um pouquinho mais forte, no mercado nacional vem crescendo agora, né? Então, talvez o que eu pesquise hoje não tenha algo que realmente vá fazer sentido me atender, mas daqui a três meses talvez já tenha uma startup, alguma empresa ali que entendeu como botar isso no fluxo de valor ali que ela entrega e está lá dentro, né? Então... E o que você não achar pode procurar lá no Sebrae, que o Sebrae com certeza pode aprofundar no assunto. Inclusive, a gente tem alguns projetos internos, assim, de desenvolver IAs com foco em ajudar o empreendedor, né? Então, hoje a gente tem um Business Model Canvas, ele basicamente usa inteligência artificial para te ajudar a moldar o seu modelo de negócio inicial, né? A gente também está desenvolvendo, o Gui está puxando essa frente de recomendação de produtos, então, quando tu entra no nosso e-commerce, a gente tem um monte de curso em relação à parte de finanças, parte de crédito, parte de marketing. Então, a ideia desse projeto que ainda está embrionário, mas a ideia é essa aí, é utilizar a inteligência artificial para identificar a dor desse cliente e oferecer o melhor curso que o Sebrae pode oferecer para ele, considerando aquela dor, né? Então, você sai daquele processo de descoberta, né? De qual curso eu vou fazer, mas tem nomes muito parecidos, qual será que eu vou, né? Então, a ideia é realmente resolver esse problema. Então, sempre parte de uma dor que eu tenho e como é que eu resolvo essa dor para entregar uma melhor experiência para o meu cliente. Então, esse aprendizado que a gente tem internamente, acho que vale para os empreendedores também trazerem o seu dia a dia, né? E aí, ela acaba entrando tanto para dentro da empresa quanto para fora, né? Acho que tem exatamente essas duas óticas para a gente estar olhando. Uma, como eu posso usar a inteligência artificial para potencializar os meus processos, a minha produtividade, a minha capacidade dentro da empresa. Para o empreendedor, vai ser uma grande virada de jogo porque, no final das contas, cara, para a gente competir com uma empresa grande que tem recursos quase infinitos, tem uma montanha de dinheiro ali para criar, às vezes, uma proposta de valor melhor que a tua, vai ter uma tecnologia que vai te potencializar e vai te fazer ter uma força de trabalho gigante. Então, é bom a gente estar olhando para a IA do que ela vai poder ajudar dentro de casa e essa é uma tendência muito forte no mercado do tipo assim, cada vez mais o que a gente estiver usando de software, de solução, de aplicativo, seja lá o que for, vai estar trazendo esse tipo de camada de assistente porque ela acaba melhorando bastante a nossa jornada de uso de qual seja o serviço que a gente estiver interagindo mas também o empreendedor ele tem que estar de olho cara, o que eu vou conseguir embutir de ferramenta dentro da minha jornada de compras aqui para realmente gerar uma experiência melhor para o meu cliente, gerar uma proposta de valor diferente, eu acho que tem muito assim de como o mercado está mudando, é um ponto que a gente estava discutindo lá na questão de um restaurante, tipo, pô, eu tenho um restaurante aqui, um restaurante pequeno, se o Caio vem em um restaurante toda terça e quinta e ele pede lá a lasanha na quinta-feira em um suco de laranja, com o tempo eu vou perceber esse padrão onde que o Caio faz isso, né, e quando o Caio chega lá na próxima quinta-feira eu falo, pô, a lasanha hoje está, fizemos especial para ti, o suquinho está geladão, ou já vai chegar largando o suco para ele, isso gera uma conexão, gera uma experiência, pô, quando a gente vai num restaurante, cara, isso é fantástico, a gente se sente bem, a gente quer voltar, gera esse vínculo, né, só que tu fazer isso num restaurante que vem mil pessoas por dia e nem sempre elas repetem, cara, talvez com o tempo a gente consiga conhecer cada um e aprender, mas vai ser uma tarefa muito mais difícil, né, então, tipo, cara, se eu tivesse uma inteligência artificial que ela identifica o que o cliente está vindo, eu vou conseguir gerar um engajamento melhor, né, e além disso, tipo, de eu conseguir saber o que o cara vem e gosta, eu vou conseguir saber quando esse cara vem num restaurante, eu consigo estimar qual que é o público que vai estar vindo aqui, se eu sei o público, sei os gostos, talvez eu consiga saber o quanto que eu vou precisar de matéria-prima e gerir melhor os meus insumos para estar produzindo, sabe, eu acho que a gente está entendendo, cara, dentro do meu negócio, quais são os meus processos, qual é o fluxo de valor que eu gero, onde que eu vou conseguir encaixar essas coisas que estão vindo, né, eu acho que esse vai ser o ponto mais importante daqui para frente para a gente conseguir ter um sucesso nesse negócio, né, e provavelmente potencializar muito o crescimento do pequeno, né, acho que esse vai ser uma das grandes viradas que a gente vai ter no mercado, né. É, isso é interessante, porque, até aproveitando esse mesmo exemplo, né, eu tenho um restaurante, mas eu atendo 30 pessoas por dia, só que eu não tenho tempo para estar recebendo todo mundo, perguntando se gostou, entendendo o que, se o Caio come lasanha ou se ele prefere churrasco, não sei o que, mas daqui a pouco uma ferramenta que me ajuda a ter essa informação, esse dado, e transformar isso em relacionamento, vai dizer, pô, né, o seu José, que é o dono do restaurante, ele nem para muito aqui, ele me enxergou, ele percebeu o que eu gosto, quer dizer, é uma outra experiência que mesmo o pequeno pode incrementar, né, mas vocês falaram muito sobre o que o próprio Sebrae está desenvolvendo, ferramentas que devem surgir até o próximo semestre, começo de 2025, 2025, enfim, para onde está indo, assim, a inteligência artificial e onde é que pode estar o grande pulo do gato e ao mesmo tempo o gargalo, assim, né, o que o empreendedor tem que estar atento? Eu acho que é sobre personalização, né, acho que sempre o empreendedor buscou personalizar a experiência, personalizar o seu produto, né, encontrar o seu público alvo e oferecer uma experiência personalizada para esse cliente, e, no meu entendimento, eu acho que cada vez mais a gente vai conseguir entregar essa personalização, né, seja a partir de agentes, aí o Gui pode explicar melhor como é que funciona essa parte técnica de agente, mas basicamente é você ter um chat GPT só para você, porque hoje o chat GPT, ele tem uma memória que ela não é tão extensa, então se você está tendo uma conversa com ela, ela vai registrar o que você está conversando e vai ter essa memória. Se amanhã você entrar para fazer uma outra pergunta, ela já perdeu aquele histórico de memória e tu precisa reiniciar a conversa, reapresentar o teu negócio, agora imagina você ter uma assistente social, uma assistente artificial só para você, que ela tem toda a memória do seu negócio, que tudo que você conversa com ela, ela vai guardando histórico e ela pode te ajudar no dia a dia, não só para uma tarefa, mas para outras tarefas. Então, a gente escuta muito lá no Sebrae que o empreendedor às vezes se sente sozinho na sua jornada como empreendedor. Então, a gente enxerga que a IA pode resolver esse problema. ser uma companhia, uma pessoa, uma inteligência, um ente, uma nuvem, ser um agente para estar ali do lado e entender as dores, ajudar a potencializar, e quem sabe um dia a minha IA pode conversar com a tua IA para a gente entender como que potencializa isso tudo. Então, essa questão de agente eu enxergo como algo que vai acontecer e pode ser bem transformador no mercado a termos de potencializar o seu negócio, te potencializar como empreendedor. Eu acho que não vai te substituir, não vai substituir profissões. Eu acho que a ideia é realmente como te potencializa, como potencializa a sua profissão. Então, como que você usa isso para tornar a sua profissão ainda mais valiosa, ainda mais produtiva, ainda mais trazendo valor, sabe? Assim, qual que é a maior mudança que eu percebi dentro dessa área de inteligência artificial, com a arquitetura de modelos lá dos Transformers, que são essas línguas, esses giros aí que a gente nem sabe o que significa direito, mas é a arquitetura proposta ali dentro do chat GPT. Na verdade, ela não é de 2022, começou a discussão lá em 2015 entre os pesquisadores muito bons, entre a galera da Google, essa galera ali que realmente vem na ponta da tecnologia. Em 2017, saiu um artigo propondo essa arquitetura. Em 2022, o que a OpenAI fez? Ela pegou essa arquitetura e botou ela num tamanho gigante. com um tamanho de modelo gigante, com um volume de dados absurdo assim, que se a gente falar que ela foi treinada com a internet, a gente não estaria exagerando, apesar do tamanho que a internet é hoje. Mas o que ela trouxe de diferente? Ela passou a possibilitar com que a gente converse com a máquina, através de uma linguagem natural. Tipo, eu falo como se a gente estivesse falando com uma pessoa, seja por texto, principalmente, hoje a gente vem começando a ter o que a gente chama de modelos multimodais, que eles conseguem lidar com texto, voz, vídeo, imagem, seja lá o que for de dado que a gente vai jogar lá pra dentro. Então isso vai potencializando a capacidade dele, mas em suma, isso faz com que a gente tenha um mecanismo bom pra conversar com o computador. Um paralelo que eu assisti numa palestra do CEO da NVIDIA que ele fala que a IA generativa foi semelhante quando a gente teve interface gráfica no computador, da forma de interagir, né? E qual é o potencial que a gente tem isso? Cara, não é só um modelo que gera texto, que gera informação, que traz um conteúdo interessante, que já tem um baita valor nisso, né? Mas é a capacidade de eu conversar com o computador e esse computador tomar ações pra mim, né? Tipo, o conceito que a gente tem de agentes de inteligência artificial, ele é um pedaço de um programa de software que ele tem a capacidade de interagir com o ambiente, com o meio. Se a gente pensar um carro autônomo é um agente de inteligência artificial. O que o carro autônomo faz? Ele leva a gente do ponto A ao ponto B tentando otimizar o custo de combustível, fazendo um trajeto seguro, sabe? Todas essas questões e com todo um sistema de visão computacional pra estar enxergando aonde ele tá andando pra ele saber se ele tem que frear, dobrar, acelerar, né? O que a IA Generativa tá permitindo é que a gente tenha esse mesmo tipo de camada, só que numa forma mais simples pra interagir com os nossos programas, né? Tipo, a gente fala lá de um agente de recomendação do e-commerce, do sistema de compras lá do iFood no mercado. O que a gente tá fazendo? A gente tá conversando com um modelo que ele entende o nosso texto e ele consegue converter esse nosso texto em ações de código dentro da nossa plataforma, dos nossos sistemas pra determinar ações por nós, né? Tem um risco no sentido de, pô, se eu não der o prompt certo, a IA não gera o comando certo. Então, se eu gerar um comando ali, ah, gera, tipo, a IA, vou voltar um pouquinho, né? Pra trazer um exemplo que hoje a gente já tem bancos digitais nascendo dentro do WhatsApp. A gente faz as transações via conversa do WhatsApp. Cara, qual é o risco que eu tenho de pedir pra IA fazer um Pix pro Kai e ela fazer um Pix pro Kai errado? Então, tipo, a gente tem um risco muito grande nesse tipo de aplicação ainda, né? Mas a gente tá... Existem formas de contornar, né? Tipo, a gente coloca o humano no feedback do tipo assim, você aprova, quer pro Caio Farias pra fazer a transação? Sim ou não, né? Então, esse é um movimento que vem acontecendo no mercado, da gente começar a se criar a IA, que elas conseguem interagir com o software, com as nossas ferramentas, com algum ambiente. E aí, realmente, a gente estruturar a nossa lógica, a proposta de valor pra dentro desse tipo de mecanismo, né? E isso é o que tá dando a virada de chave, né? Tipo, passar agora, a gente pode colocar o nosso melhor especialista pra todos os clientes a qualquer momento, sabe? Pra tá melhorando a experiência de uso da nossa ferramenta, tá melhorando a experiência de uso do nosso produto, sabe, né? E tudo isso passa pela acessibilidade, né? Estar acessível a todo mundo, né? Algo que antes só grandes empresas, big techs tinham acesso, eu acho que o futuro vai trazer isso de forma acessível pra todo empreendedor, seja ele micro de qualquer setor, de qualquer segmento, né? Provavelmente a dinâmica de mercado que a gente vê de proposta de valor de produtos, ela vai mudar daqui pra frente, né? Vamos pensar assim, um cenário que é comum pro empreendedor, cara, é muito normal o empreendedor tomar um crédito, pegar o dinheiro emprestado ali com o credor. E acontece do valor do crédito às vezes ser um pouco mais caro porque dentro dos juros a gente sabe que vai ter uma perda de inadimplência que o credor vai sofrer e ele vai embutir isso pra perda não ser tão grande pra empresa. Que faz sentido, né? Só que ninguém pega um crédito pra ficar inadimplente, né? A gente fica inadimplente porque às vezes a gente teve algum tipo de dificuldade, surgiu algum tipo de imprevisto, a gente não se planejou direito e só negar o crédito ou botar os juros não é a melhor forma de mitigar o risco. Tipo, a gente acaba gerando um problema de atrito com o relacionamento com o consumidor, não é uma experiência legal pra nenhuma das duas partes, né? É muito provavelmente daqui a uns meses ou alguns anos a gente vai passar a contratar um crédito e esse crédito vir com algum sistema de assistente de inteligência artificial que vai nos ajudar nas finanças pra que a gente diminua o nosso risco. Porque isso vai fazer bem pra quem tá contratando crédito, mas também bem pra quem tá cedendo crédito, né? Então, é muito provável que a gente veja esse tipo de dinâmica entrando no produto que a gente tá acostumado a consumir hoje, mas a gente vai consumir diferente ou se relacionando com uma IA, né? Então, eu acho que essa é a grande promessa do mercado e é por aí que a gente vê que tá tendo muito investimento, né? Porque, cara, isso muda muito a forma como a gente faz tudo, né? Isso é muito legal. Bom, a grande dica, então, é que você, empreendedor, que nos ouve, vá ao Google, busque chat GPT, busque ferramentas de inteligência artificial assistentes, agentes e vá, né, interagindo de forma experimental pra começar a entender tudo isso e implementar no seu negócio. Bom, o episódio de hoje tá chegando ao fim, passa muito rápido, a gente tem muito assunto, já fica aqui o convite pros guris voltarem pra gente falar um pouco mais sobre isso, sobre esses agentes e também sempre atualizar esse assunto, que a cada dois, três meses deve ter muita novidade, né? Não tenha dúvida, é exponencial mesmo. Então, tenho certeza que muita gente vai olhar pra inteligência artificial de forma diferente agora, entender que ela pode ser uma boa ferramenta. Obrigado, Caio. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito bom, a gente falou pra caramba. A ideia era ser um pouco mais resumido, mas quando o assunto é legal, a gente se empolga, né? E quando a gente acredita que o impacto desse assunto pode ser real na vida dos empreendedores, a gente vai longe. Então, contem com o Sebrae. A gente tá pensando em solução, tá pensando em cursos pra aprimorar e ensinar o empreendedor a utilizar ferramentas de inteligência artificial e explorem, experimentem bem como você falou, porque não é um bicho de sete cabeças, é muito simples e cada vez mais vai ficar mais acessível. É, o assunto é bom e tem muito que a gente conversar, né, Guilherme? Ah, nem me fala. Obrigado pela tua presença também. Obrigadão pela oportunidade. Acho que o Caio falou tudo, né? A questão que eu vejo que os próximos meses, próximos anos é um futuro muito promissor, assim, que vai trazer bastante ganho pra gente como sociedade, como um todo, sabe? Tipo, vai tirar tempo de onde a gente não tem valor como ser humano e vai deixar a gente realmente focar nos pontos que importam, né? Eu torço muito, assim, eu sou suspeito pra falar porque eu sou apaixonado por esse tipo de tecnologia, né? Mas eu acho que bons momentos, assim, bons tempos virão com esse tipo de solução sendo cada vez maior, né? E mais capaz de nos ajudar. É verdade. Bom, gente, o nosso muito obrigado e especial pra você que nos acompanhou até o fim deste voo. Se você tem alguma dúvida, envie para o Sebrae pelo WhatsApp. O link está na descrição deste episódio. Nos acompanhe nas redes sociais e acesse sebraers.com.br para acompanhar todas as notícias e programas disponíveis. O episódio de hoje contou com gestão e planejamento de Luiz e Pinheiro do Sebrae RS, pesquisa e roteiro de Gabriela Perufo e técnica e edição de Bruna Gonçalves da Padrinho Conteúdo. Eu sou o Pedro Pereira e até o próximo Plano de Voo. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.